Música Vamos casar alto, mas carrego Sim, sim, neste sangue amado Como o fogo do agua são Hospitadores de mim E feirão do seu dedo caição Música Mais que a neve Algo mais que a neve Sim, neste sangue amado Mais algo que a neve Algo mais que a neve Sim, neste sangue amado Mais algo que a neve Algo mais que a neve Aleluia É Próximo Temos Pero Coêu Que simboliza o forno do questo Quero V59 Pois Somos Cleropa E quando Jesus voltar, nós vamos subir com Ele. Não importa se você vive no centro da cidade ou vive no monte. Não importa se você anda em caminhoneta ou se anda a pé ou a cavalo, você é Filho de Deus. Seu nome está escrito no livro da vida. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor nesta tarde. E agora juntos, em recordação e memória do Senhor. Vamos comer juntos agora. Pode participar todos juntos. Pode compartilhar? Não? Não? Vamos todos juntos comer, em nome de Jesus. Amém. Você pode glorificar o Senhor nesta tarde. Você pode louvar o Senhor nesta tarde. Aleluia. Se nós aqui confessarmos e seguir a sua luz. Sendo o nome do Senhor. É isso aí. Fim do Senhor. Fim do Senhor. Por pecado.